E é por isso que o versículo diz que o carcereiro começou a tremer E Paulo Brador em alta voz, não te faças nenhum mal Porque ninguém fugiu, estamos todos aqui, você não vai morrer E ele então no versículo 30 diz, senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E Paulo dará a resposta de onde eu tiro o tema para a reflexão desta noite Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, amém? Vamos ver juntos? Crê Eu tenho uma pena, uma dó dos teólogos e pastores Que ficam tentando dar uma outra roupagem exegética e hermenêutica Dizendo que esse texto não implica que a minha família vai ser salva É uma pena Porque a palavra de Deus é palavra de Deus Isso aqui é promessa de Deus E Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das palavras Não foi uma palavra apenas para o carcereiro É uma promessa que pode alcançar a minha e a sua família Não é que seja uma questão de hereditariedade Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos Mas isso aqui implica em parte do cumprimento daquilo que Deus tem para mim e para você E quando nós conseguimos entender isso, o texto da parte de Deus é E será salvo tu e a tua casa O meu compromisso é crer no Senhor E a parte do Senhor é salvar a minha família Não sou eu que salvo a minha família Não significa que é uma questão de direitos hereditários e salvação Mas esta promessa está mostrando De que a minha casa vai poder Assistir a transformação da minha vida A minha casa será inspirada pelas bênçãos que Deus irá derramar na minha vida Através da minha transformação Através do meu testemunho diário Através das minhas orações Através de todas as minhas ações Agora coordenadas pelo Espírito Santo de Deus O impacto sobre a minha casa é inevitável Através do meu testemunho diário Através do meu testemunho diário Através do meu testemunho diário